Esse é um caso típico de sujeito que não sabe ser ajudado. Olha a cara dele, você vê, garoto ainda bonitão, não sei o que, mas ele, desde pequeno, ele já está metido no tráfico de drogas. E aí, o que ocorre? Ele vai, agora está com 18, reencontra uma amiga de infância. Ela trabalha como babá e disse, eu vou te ajudar a sair desse mundo. E aquele contato acabou com que os dois começassem a namorar. A moça fala para o pai, dizendo, pô, vamos ajudá-lo, pai, me ajuda a ajudá-lo, meu namorado. O pai vai e arruma um emprego para esse aqui. E ele, ao ter um emprego, a primeira coisa que ele faz é o quê? Voltar para as drogas. E a segunda, ele começa a espancar a moça. Ela faz o que qualquer pessoa faria, mas nem sempre todas fazem. Termina o namoro. Pensa numa sombra. Onde ela está, ele aparece. E ele, disse da última vez, e ela conseguiu correr e escapar, ele diz o seguinte, só vou parar de te seguir o dia que eu der um fim em você. Isso é aqui, Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Põe no Cidade. Pouca idade e muito sangue frio. Qualquer um, assim, que eu vejo, eu já penso mil vezes. Até para olhar para o lado, que está difícil para sair para o lado. Este é Pablo, de 18 anos. A grande tatuagem de palhaço desenhada no corpo é conhecida no mundo do crime. A vítima afirma. Os desenhos na pele revelam a verdadeira personalidade de Pablo. Aí ele falava que era matador de polícia, que ele não era obrigado a gostar de polícia. O medo que tem de Pablo impede a vítima de mostrar o rosto. Ela e o rapaz foram namorados por quase dois anos. Mas a paixão se transformou em possessão e crime. A mulher, também com 18 anos, foi brutalmente agredida por quem acreditava amar. Ele pegou e começou a puxar meu cabelo, mas ele pegava assim no couro, assim, e chacoalhava a minha cabeça. Aí ele chacoalhava muito. Aí eu meio tonta, assim. Aí a minha amiga pegou e falou assim, solta ela, solta ela. Aí ele pegou e rolou a mão no meu cabelo. E deu dois tapas na minha cara, dois tapões. Muita força. Completamente descontrolado, Pablo atacou a namorada depois de duas semanas do fim do relacionamento. Ela não aguentava mais as crises de ciúmes e as agressões de quem dizia que a amava. Foi ao sair desta padaria com uma amiga que a moça foi atacada. Pablo estava sozinho. Ele esperou o momento exato para agir. A jovem já havia saído do estabelecimento e caminhava pela calçada com a amiga. E foi exatamente neste momento que o Pablo, da outra calçada, veio correndo ao encontro da namorada. E foi justamente aqui que, sem dizer uma palavra, ele já pegou a jovem pelos cabelos e começou a agredi-la. Puxava os braços. Em um determinado momento, mesmo ela tentando se desvencilhar das agressões, o Pablo pegou e deu dois tapas no rosto da vítima. Em seguida, quando ela caiu, ele a chutou mais algumas vezes. A amiga da vítima tentava fazer com que ele parasse, mas nada o impedia. Foi neste momento que a vítima ainda conseguiu sair andando um pouco. O Pablo viu uma pedra que estava exatamente neste local, pegou a pedra e jogou com toda a força na jovem. Ela ainda conseguiu desviar um pouco, mas o objeto pegou na cintura dela. Depois disso, o Pablo foi embora e as duas fugiram a pedido de ajuda. A vítima estava com o rosto machucado e ferimentos na cintura. Aquele foi o último e o ataque mais grave que sofreu de Pablo. O agressor não se preocupou em ser reconhecido por ela e pelas pessoas que passavam na rua, que viram tudo de longe, com medo de interferir e também serem agredidas. A jovem está traumatizada. Pablo não foi mais visto na região. Mas ele disse uma coisa antes de fugir, que tirou a paz da família da vítima. A minha sopa falou assim que quando ele me encontrasse, ele ia me matar. Dessa vez, tudo que ele fez foi pouco. Que isso não ia ficar assim, não. Um relacionamento que começou com um voto de confiança. A jovem, que estuda e trabalha como cuidadora de crianças, conhece Pablo desde que eram novos. Os dois sempre moraram no mesmo bairro. Mas durante a adolescência, Pablo desapareceu. Tempos depois, ela o reencontrou. Pablo havia ficado no centro de detenção por tráfico de drogas. A vítima queria que ele abandonasse de vez o envolvimento com o crime. Ele era outra pessoa. Ele falava que ele não queria me saber, que ele se arrependeu de tudo que ele fez, porque ele fez a mãe dele chorar muito, que ele estava querendo mudar e que ele precisava de uma pessoa para ajudar. Os amigos logo se apaixonaram. Eles ficavam boa parte do tempo juntos. Mas o rapaz carinhoso logo se transformou. Os ciúmes de Pablo começou a aparecer nas críticas às roupas que a namorada usava, nas companhias e nos horários dela. Tudo era motivo para brigas seguidas de surras. Quando a gente começava a discutir, eu falava, ó, quer saber falar sozinho. Aí eu saí andando, né, nessa que eu saí andando, ele já pegava no meu braço. Aí ele já, ó, você escuta aqui que eu estou falando com você, você não fica dando as costas para mim, não. Aí eu falava, tá, mas tira a mão de mim. Aí ele falou assim, eu coloco a mão na hora que eu quiser. Eu falava, não, você não vai colocar a mão na hora que você quiser, não, porque as coisas não é assim. Aí ele apertando, daí eu empurrava ele. Aí eu falava para ele, ó, desse jeito não dá. Aí ele, daí do nada, porque ele é uma pessoa bipolar, sabe? Aí ele começava a chorar. Mesmo sendo humilhada, a vítima cuidava de Pablo. Ela o ajudou a conseguir um emprego e ficar longe do crime. Foi o que ela e a família pensavam. O pai da vítima pediu que a filha saísse de casa e viesse até a rua para chamar o Pablo para trabalhar, visto que os dois haviam combinado este compromisso para o dia. Só que como ela chegou aqui e ligou para a casa do então namorado, e o pai dele disse que o rapaz já havia saído para vir para cá, ela não entendeu muito bem. Já estava esperando pelo pior. Temia que ele estivesse fazendo algo que tinha prometido que nunca mais faria, usar drogas. Ela desceu essa rua e veio caminhando tranquilamente à procura do então namorado, o Pablo. Ela não encontrou. Chegando na frente de algumas dessas casas, ela resolveu esperar. Ficou parada por cerca de 30 minutos. Foi quando ela teve a cena. Olhou para baixo da rua novamente e próximo àqueles carros, ela avistou o Pablo, o namorado, com mais três amigos. E ela confirmou aquilo que ela tanto temia. O namorado estava descumprindo um antigo combinado. Estava voltando a usar drogas. Era a gota d'água. A jovem já desconfiava que era traída por Pablo. E agora, com ele de volta às drogas, a moça resolveu terminar o relacionamento. Eles discutiram. Ela conta que o pai de Pablo, vendo tudo, defendeu o filho, o que revoltou ainda mais a babá. Pablo, vendo que seus pedidos de desculpas não adiantavam, ficou ainda mais violento. Como que eu vou te desculpar? Você falou pra mim que você não estava me fazendo isso? Aí ele, não, que não sei o que. Daí eu falei, eu quero saber, vou subir. Aí nasce que eu dei as costas, daí ele segurou no meu braço assim, me chacoalhou. Aí ele falou assim, você está achando que as coisas eram dito? Daí mudou, né? Ele chorando e já parou. A pessoa que estava chorando. Aí ele falou assim, você está achando que as coisas eram dito que você quer? Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você não for me, você não vai estar com mais ninguém. Pablo começou a perseguir a ex. Queria reatar o relacionamento. A jovem trabalha neste prédio como babá. Em um determinado dia, quando ela saiu do serviço, já estava aqui na rua, retornando para a casa, onde ela mora bem próximo daqui, ela avistou, deixou o outro lado, o Pablo. Ele a chamou para uma conversa. Só que ele estava muito nervoso. A todo momento ele cobrava explicações da então namorada, porque no dia anterior ele afirmava que tinha visto a jovem dentro de um carro com mais um rapaz e mais uma amiga dela. Só que isso, segundo a jovem, não é verdade. Ela sempre saía de casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Sempre a mesma rotina. Inconformado com a justificativa da então namorada, ele começou mais uma vez a agredir a jovem. A babá conseguiu ir embora e contou tudo aos pais. Ela, que já não encontrava com amigos, passou a ficar trancada em casa, com medo. Só saía para trabalhar, mas sempre acompanhada. Quando ela pensava que Pablo havia desistido, ele foi até a casa da ex. Mais uma vez insistiu em reatar. Ela se negou. Motivo para mais uma briga e agressões. Foi bem aqui, em frente à casa da vítima, que a primeira grande crise de ciúme do Pablo aconteceu. Bem em frente a todos os vizinhos que vieram até a rua e presenciaram a cena. Tentaram ajudar a jovem, mas também não conseguiram. O Pablo estava completamente descontrolado. Agredia a jovem e não parava por nada. Foi em um determinado momento que ela viu que o portão da casa estava aberto. Ela entrou fugindo do Pablo. Ela queria fazer com que ele fosse embora. Algo que ele não queria. E a prova disso, quando ela entrou, foi essa aqui, olha só. A crise do Pablo se agravou ainda mais. Ele chegou, inclusive, a destruir parte do portão da residência. A polícia foi acionada, mas o Pablo já tinha fugido. Foi então que dias depois, o ataque na saída da padaria aconteceu. A jovem registrou o boletim de ocorrência e passou por exames para comprovar que apanhou. Agora, ela aguarda a medida protetiva contra Pablo. Desde o dia da agressão, o Pablo não foi mais visto aqui no bairro onde ele e a vítima moram. A gente recebeu a informação que esta é a casa onde a família dele vive. E a gente vai tentar conversar, ver se o Pablo está em casa ou então com os pais dele que moram com ele na residência. Não havia ninguém no local. A Delegacia das Mulheres de Mogi das Cruzes vai investigar o caso. A vítima teme que Pablo possa voltar e cumprir as ameaças que fez antes de fugir. Era para mim na delegacia falar que não ia adiantar nada. Que ele tinha uma arma, que ele ia me matar e que era para eu tomar cuidado. Porque a próxima vez que ele me encontrasse, ia ser caixão em vela preta. E este é o homem que, segundo as informações, está sendo procurado pela polícia. Mas ele desapareceu. Portanto, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.